É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão DJ Digo Beach Só Mandelão DJ ZZL Solta a putaria porra É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nela, é piro nela, é piro nela Terminou comigo, bicho, agora quer voltar de novo Terminou comigo, bicho, agora quer voltar de novo Só porque eu tô dando torto, com a pacoteira Tá aqui no meu bolso, com a pacoteira Tá aqui no meu bolso, com a pacoteira Tá aqui no meu bolso E ela gente jogue do mundo Subiuję DJ K Kno Beech Só Mandelão Subiijercic保 DJ ZZL Solta a putaria porra Solta a putaria porra Sua Brasil É piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro nas cadelas É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nas cachorras Terminou contigo o beat agora quer voltar de novo Terminou contigo o beat agora quer voltar de novo Só porque eu tô dando torto com a pacoteira Tá aqui no meu bolso com a pacoteira Tá aqui no meu bolso com a pacoteira Tá aqui no meu bolso e elas vem jogando Tô dando torto com a pacoteira 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 A CIDADE NO BRASIL